E é isso aí pessoal, sejam bem-vindos, aqui é o canal Ronaldo Gaming 2020, estamos aí no FC24, aqui no Ultimate Team, já peço aí que deixe aquele like para fortalecer o canal e sejam todos bem-vindos, tá? Então vamos lá pessoal, estamos aqui o time que eu utilizo aqui para fazer os jogos e também fazer os objetivos, tá? Aí temos aqui também os jogadores no banco aqui também, tá? Então vamos lá mostrar para vocês onde vocês vão fazer esse objetivo aí diariamente, tá? Então vocês vão entrar aqui pessoal na aba jogar, tá? Dá para fazer isso aqui no Squad Battles, você pode fazer aqui também no Divisão Rivals, né? No Rivals aqui, pode fazer na Champions também, vocês se classificando, tá? E também você pode fazer partidas amistosas, tá? Então vamos lá, feito isso aí, serão aí mais ou menos três partidas aí todos os dias, né? Vocês vão entrar aqui na aba Objetivos, tá gente? E vai entrar aqui também na aba Ao Vivo, tá? Então temos aqui dois objetivos que a gente concluiu hoje, tá? O primeiro aqui seria Jogos Diário, né? Cracks do Futuro, lembrando que ele expira aqui dentro de um dia e 20 horas mais ou menos, né? O que você teria que fazer é jogar três partidas em qualquer modo fute, isso pode ser aquilo lá que eu mostrei para vocês, né? Squad Battle, Divisão Rival, Amistoso, né? Fute Champion também, jogou três partidas todos os dias, aí vocês ganham os pacotinhos e também ganham XP, tá? Então vamos lá pessoal, então você fez isso automático, você já faz aqui também especialista em Jogos Diários de Cracks do Futuro, tá? Como a gente fez todos esses dias, a gente foi ganhando os pacotes e hoje a gente chegamos aqui no último objetivo aqui, tá? Que seria, a gente temos aqui para ganhar um pacote 5,84 ou mais e temos um aqui 4,84 ou mais, tá? Então é bastante coisa ali, né gente? Vendo que você venha fazendo aí as partidas, jogando todos os dias. Então vamos pegar o outro pacote aqui. Você vê que é forragem ainda, a gente vai deixar para abrir esse pacote aí na sexta-feira e hoje aqui a gente tem também mais um de 84, beleza pessoal? Então é isso, vamos recolher tudo aqui. Como eu falei é bem simples, né? É só jogar as partidas aí diariamente aí, pelo menos três partidas em qualquer um daquele modo que eu mostrei aí para vocês, beleza? Valeu, até o próximo vídeo!